Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a esse super simulador de batalhas chamado Gummy Dummy Battles Que é o simulador de batalhas de bonecos feitos de goma, mano Cara, esse jogo aqui acabou de lançar, eu vi ele e pensei, mano, esse jogo aqui vai ser muito massa Pelo jeito ele é parecido com o Tabs e com o Animal World Battle Simulator, que é o jogo que vocês gostam demais Então bora jogar pela primeira vez esse simulador de batalhas de bonecos de goma, de chiclete, de gelatina, sei lá, velho, bora ver E vamos aqui, tem o mapa do estádio Ah, não, tem um monte de mapa aqui Do estádio com o tema, deixa eu ver Vamos nesse primeiro tema aqui Máximo de 100 players Beleza, bora começar Pelo jeito tem o time azul e o time vermelho Olha isso, cara Olha esse mapa Estamos aqui dentro de um estádio de futebol Prontos para fazer a batalha entre o time azul contra o time vermelho Beleza, bora ver a primeira sessão Valiante Warriors Bonequinhos de goma com armas, porretes, lança-mísseis, bigodões Várias bolas, bolsa, mano, tem um carinha que joga uma bolsa, que isso, velho? Ah, menininha, a menininha com uma bolsa, você vai atacar com a bolsa, menininha? Deixa eu ver aqui, temos os Warbeasts que são animais, olha isso, tem um porco Tem um porco com um míssil em cima Tem um jacaré Tem um elefante, tem galinha, cachorro Caraca, que legal Ó, máquinas mortais, hein? Caraca, tem um tanque de guerra Olha isso, velho Tem um caminhãozinho com um monte de pinguim dentro Tem canhões e tudo tipo Catapultas Carro da polícia Que isso, cara Que legal Nossa, tem aviões? Olha os aviões que massa Tem balão Que isso, velho Que massa esse jogo Olha, tem o cookie Olha que legal Tem o cookie lá do Shrek, mano Só tô achando meio difícil de mexer, cara Beleza, a gente vai aprendendo Mano, tem um cocô Como assim tem um cocô, mano? Tem um cocôzão Caraca, tem um monte de coisa Tem cercas E temos politiciens Políticos Olha os presidentes Que isso, velho Olha, tem o Shrek Que isso, velho Que legal, mano Temos um zumbi Beleza, galera Deixa eu apagar tudo E agora a gente vai travar A primeira batalha Vou começar com esses carinhas aqui, ó Vamos colocar um monte de arqueiro Uns carinha com arma Uns carinhas com bolas Olha a manezinha com Com o carinha do coisinho do mercado Carrinho do mercado, mano Deixa eu ver aqui O cara do bigodão A menina de bolsa Olha o cara com umas lances, hein Contra Vamos colocar canhões Outros canhões O carinha em cima do cortador de grama O carinha levando sorvete Olha os carrinhos de corrida, velho E o carinha da lança, mano E do outro lado Vou colocar dois trator Foi lá Mano Começando Deixa o like Se inscreva no canal Olha Essa batalha, velho Mano, eu tô com dificuldade De mexer aqui no mouse No jogo, velho Mas olha essas explosões Mano, não dá pra entender nada Olha os tratorzão Nossa, o time azul Vai acabar com o time vermelho Olha esses canhões Os carinha do sorvete jogam umas bombas também Olha isso Os mísseis, mano Os carinha do sorvete jogam míssil Olha o carinha Nossa O carinha com o carrinho de mercado É bom pra caramba Olha eles Estão durando bastante, mano Acabou Vitória do time azul E pra confessar Eu não entendi nada, velho Deixa eu mudar de mapa Mano, dá pra fazer umas batalhas bem mais massas Deixa eu vir aqui E vamos mudar Pra metrópole Estádio metrópole Que isso, mano Tô no meio da cidade Olha que massa Agora sim, velho Mano, é tudo dentro de um estádio Só que daí eles colocam prédios dentro do estádio Gostei demais, velho Vou colocar uns animais Vou colocar dois porcos Olha esse porco, mano Um jacaré Cabritões Gatos Olha os gatos, que bonitão Um elefante Vamos colocar os shreks Zumbi Outro shrek, sei lá Que que é isso daqui E um cookie Beleza Contra Olha, já esqueci O carro cheio de pinguins Três carros cheios de pinguins Olha isso, velho Nossa, tem um lançar míssil Tem uns carros muito bons Esse carinha da bola eu nem vi atuando Assim mesmo Foi lá Olha isso Mano, não dá pra entender nada, velho Vamos ver o carinha da bola O que que ele faz Que batalha confusa, velho Olha isso Olha o carro Olha o que, mano Foi pra cima com tudo do elefante Mas o elefante é forte, hein Ele só perde quando eles explodem Ele não explodiu Tá vivão Foi pra longe Olha o cabritão Olha o cabritão E aí, cabritão O Luca avanzona aqui Com o caminhãozinho Com os pinguins Tá vivo, hein Nossa, a caminhonete Tá acabando com tudo, cara O monster truck Tá uma verdadeira Confusão aqui, velho Caraca Você é forte, hein, cookie Cookie Acaba com as caminhonetes Com os pinguins Você não ataca, mano Não esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se você tá curtindo A batalha de bonecos Feitos de goma E deixa 2 mil likes Pra eu continuar com esse joguinho Baneirão Caiu o cookie Mano, essa caminhonete vai Alimentar o cookie, velho O ataque deles é muito baixo, né Ninguém se elimina Cara Vamos começar de novo Deixa eu ver um negócio, velho Essa tem batalha que não acaba nunca Vamos fazer a batalha dos Valiante Orgers E os políticos, mano Vamos colocar uns políticos Vamos colocar esse Esse E esse E vamos colocar Carinhas de flecha Carinhas de armas Carinhas de machados Ó a carinha deles aqui, ó E aí, amigões E aí, amigões Que isso? Olha o carinho invisível Ô, louco, mano O carinhas de escudos E carinhas lança-granadas E a menininha que joga as bolsas Que ela é boa pra caramba, mano Contra Ah, vamos fazer contra esses carinhas aqui, ó Alguns deles Um cookie E uns zumbis Foi lá Tô torcendo pro time azul Vamos ver Olha Essa batalha, mano Cara, eu acho que os azuis vão ganhar É muito mais quantidade Olha lá, vou lá longe Ô, louco, mano Cuidado Eu quero ver o cookie explodir, mano Que joguinho legal, cara Tô gostando demais Só que ele é meio confuso de mexer De enxergar O Animal Revolta Battle Simulator É mais fácil Caraca, mas os Esses carinhas gordão aqui São mal, hein, mano Eles não perdem nunca, velho Que isso? Olha o tanto de carinha contra eles E eles Tão capaz de ganhar Ô, louco, velho Olha o tanto de flecha do cookie E ele não perde Ô, louco, velho Olha lá, explodiu Explodiu o cookie Olha aqui o O presidente, mano O presidente vai no soco O presidente tá indo no soco Contra o Shrek, cara O Orc, sei lá Ó Pegou Todo mundo foi em cima do Orc E eliminaram o Orc Foram em cima do zumbi Eliminaram o zumbi Olha, os azuis vão ganhar Então Os azuis vão ganhar Olha, tem um Orc perdido aqui Um Que isso? Um bebê gigante? Explodiu Eles explodem E viram gomas de mascar O que é esse último aqui? Olha Que loucão, mano Tem um navio E um monte de container Parece um olhinho do navio Que legal Vamos jogar aqui mesmo Cara, bora colocar os aviões Colocar esse Um de cada Todos os aviões Contra Zumbis Um monte de zumbi Um monte de Orc E acabou O máximo era 100? Ô, louco, mano Calma aí, então Vou colocar um desse aqui, ó Aí, foi lá Vamos ver o ataque dos aviões Olha que massa Explodiu tudo Nossa, eu tenho que aumentar Só 100 é muito pouco Olha os aviões O atacou o pincel Vai explodir tudo Olha, mas não é tão forte, não Eles se embaralham tudo, mano Olha eles aí, ó Que loucão Mas o ataque dos aviões é fraco Eu achei que era bem mais forte, velho O que esse carinha tá fazendo? Tá atacando bomba Com umas bombas ruins E aí, amigão? Tá atacando umas bombas ruins Ih, cara Achei esses aviões horríveis, cara Nem são bons, não Esse daqui que era pra ser o melhor Ele tá com umas bombinhas Meio fracas também Calma, velho Vamos pro menu Vamos fazer uma batalha gigantesca Com 300 unidades Coloquei o máximo de unidades E vamos colocar Neve Urbano Piscina Essa piscina, mano Vamos lá ver na piscina Relaxe na piscina É o nome do mapa Olha Legal, mano Cara, eu já sei Vamos colocar um monte, cara Foi lá Vamos ver se vai travar Agora não travou Bom demais Diminuiu um pouco A quantidade de tropa Porque tava muito pesado, mano Olha essa batalha Olha Olha essa batalha, mano Que legal, velho Ó Uma coisa que eu não gostei desse jogo É bem ruim de mexer aqui, ó Enxergar as tropas batalhando Mas o jogo é demais, velho Ó, louco Que que esse porcão Esse cachorro tem o Tem uma flechinha em cima Que diferente Vamos ver a batalha Eu acho que os vermelhos vão ganhar Tinha bem mais tropa Ó Uh, louco, mano Esse caminhão é muito bom Não dá pra entender nada, velho Olha Isso, mano Quem vai ganhar, galera? Quem vocês acham que vai ganhar? Comente a nossa palavra secreta Se você tá curtindo esse jogo Já deixa o like primeiramente E comente Boneco de goma Boneco de goma É a nossa palavra secreta E olha aí Olha o caminhão com os pinguins, mano E aí, pinguizão E aí, pinguizão Olha isso, mano E ninguém Olha, esse caminhão não perdeu Olha o Trump O Trump é bom pra caramba Cadê os caras invisíveis? Difícil ver as tropas, né, velho? Ah, mas os vermelhos vão ganhar, ó Pensa em umas batalhas confusas, mano Explodiu Ó, o elefantão O elefantão explodiu Quem mais? Quem mais? Tem mais algum vivo aqui, ó O zumbizão, mano Agora ele vai perder Nossa Vitória do time vermelho Olha esse mapa, velho Caraca Mano, vamos colocar poucas unidades agora? Eu quero ver a batalha de perto Vamos colocar uma dessa Uma dessa Uma dessa A menina de bolsa E esse cara invisível aqui E esse de bigode aqui, ó E a menina do carrinho E um político Vamos colocar esse daqui Beleza Contra Uma de carinha com arma E esse daqui assim, ó Fula em cima? Deixa lá E o chefão deles Que vai ser Pode faltar, né, cara? Esse bonequinho aqui Foi lá Vamos ver Agora dá pra ver a batalha De pertinho, ó Mano, que joguinho besta Olha esses carinha, velho Nossa, os carinha de arma Acabaram com eles Olha isso Mano Galera, é o seguinte Esse daqui é o novo simulador de batalha Mano, vamos colocar uns políticos Só pra dar risada Última batalha Uns políticos Cinco políticos Contra cinco políticos Vamos ver Cinco políticos Contra cinco políticos Pá Olha, vamos ver Eles saem no soco Olha lá Como assim, velho? Mas pelo jeito É mais legal fazer uma batalha assim Com poucos jogadores Não quer aquela lá Que tem um milhão de jogadores, né, velho? Olha isso Olha os políticos no tapa, mano Eu só consigo reconhecer o Trump ali, né, velho? O que é isso, velho? Não podem falar essa palavra no YouTube? Eles ficam dando uns tapas nos outros E nenhum se acaba, velho Nenhum perde Olha, dividindo de baixo aqui, ó Batalha de políticos Eles não tem ataque nenhum, velho Olha lá Olha ele, mandou um Uma ova depois Agora é a final Volta aqui, Trump Vai ganhar os vermelhos Galera Seguinte Se você gostou desse simulador de batalha Madeirão Não esqueça de deixar o like Se inscrever Quer ver que o cara vai ganhar todo mundo? Nossa, faltou um x1 Tá acabando O Trump foi eliminado Só tem esse velho aqui E esse coreano aqui Olha, eles dão uns tapas ruins, né, cara? Elimina logo, mano Vitória do velhinho Galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado pelo assistir Aquele abraço Valeu E tchau 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 Obrigado.